Alô, olá você, tudo bem? Estamos chegando com um panorama esportivo, trazendo até você as principais informações do esporte e seguimos com a nossa retrospectiva do Camboriú. Ontem você viu aqui o jogo que deu acesso ao tricolor para a elite do futebol catarinense. Foi com um massacre de 7 a 1 contra o time do Porto. Ao final da partida, ainda dentro do campo, nós conversamos com alguns personagens que emocionados comentam o acesso. O presidente Henrique e o primeiro presidente da Camboriú Altamir Montebeller. Que sentimento que dá agora desse dever cumprido? Falasse tudo, dever cumprido. A gente sabe da dificuldade, iniciamos um trabalho novo com essa diretoria e a gente tinha esperança de conseguir. Sabíamos que foi um início difícil e conseguimos dar a volta, mas eu confiava muito, confiava muito no grupo do pessoal que estava dando apoio, nos jogadores que a gente trouxe, alguns que a gente conhecia e conseguiram dar o respaldo que a gente precisava. Foi difícil? Foi. Mais do que eu imaginava. Mas tenho que só agradecer a todos que confiaram em nós, né? Que a gente conseguiu dar essa alegria ao povo de Camboriú, retornar à Série A. Esperamos que agora por um bom tempo. A gente sabe que tem muito trabalho para conquistar, se permanecer na primeira divisão, mas temos condições de fazer um trabalho e que isso que eu estou falando aconteça. Porque o Camboriú e a nossa região merecem um clube na primeira divisão por um bom tempo e não vamos medir esforço para que isso aconteça. O sentimento quando subiu a primeira vez e agora é diferente? É um pouquinho diferente. A primeira divisão no ano, em 2011, claro, foi a primeira vez, a sensação. O clube não tinha aquela estrutura que tem hoje, a gente não imaginava. Quando a gente montou o time em 2011, eu falei com o nosso treinador, vamos fazer um time para não cair. E esse ano, a gente vai montar um time para chegar. Foi diferente, a gente estava com outra mentalidade. Então aquela sensação, claro, foi um pouquinho diferente, mas todas são gostosas, é uma conquista maravilhosa e eu só tenho a agradecer à nossa torcida que isso é tudo para eles, tá? Estou feliz, estou muito feliz. E quero dizer que eu quero agradecer muito a esse povo maravilhoso de Camboriú, Balneário de Camboriú, principalmente de Camboriú, que lotou hoje o Robertão, lutando até o último minuto, dando força para o time. E realmente só podia ter se coroado com acesso para a primeira divisão para a Série A do futebol catarinense. Eu estou feliz. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar o sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar o sabor, vai saber esperar sua hora. As vezes a felicidade demora chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. O guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de som, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, picolho vem que plantar. É Deus quem aponta a estrela. Pega essa cabeça, paga essa tristeza embora. Pega essa cabeça, paga essa tristeza embora. Pega essa cabeça, paga essa tristeza embora. Pega essa tristeza embora. Continue legado que logo depois do intervalo nós vamos mostrar como foram as partidas finais da Segundona. Nós voltamos dentro de instantes. Estamos de volta com o panorama esportivo e com acesso garantido. As atenções agora se voltavam, claro, para a disputa do título da Segundona. O adversário era o time do Brusque, que tinha a melhor campanha. Por isso, o primeiro jogo foi disputado na cidade de Camboriú. As duas equipes entraram em campo empolgadas e fizeram um bom primeiro tempo. Bastante equilibrado, mas com poucas chances claras de gol. Mas no segundo tempo, o Brusque foi superior e acabou balançando as redes. Vamos acompanhar os melhores momentos desse jogo. Logo aos dois minutos, falta para Cambura. Léo Franco cobra, mas Wanderson faz a defesa. Aos 14, o Brusque faz boa jogada pela esquerda, mas a zaga do Camboriú afasta o perigo. Aos 21, o Brusque até consegue marcar o gol, mas o árbitro, Jefferson Schmidt, já havia parado a jogada, marcando falta no zagueiro Lucas do Camboriú. Aos 26, Edson desvia e Eder defende. Na sequência, a bola bate na trave. Aos 27, a Cambura responde. Léo Franco cobra falta na área e Milanês cabeceia. Wanderson defende. Aos 36, Eleomar chuta colocado, mas Eder empurra a bola pela linha de fundo. Aos 39, é Michel quem cobra falta e exige boa defesa do goleiro Wanderson. Notem que a bola ainda bate no travessão na sequência do lance. Aos 41, Paulinho se livra do marcador e chuta, mas a bola bate na rede pelo lado de fora. Aos 42, de novo o Brusque chega, mas Eder consegue impedir o gol. No segundo tempo, aos 5 minutos, o Brusque arrisca neste chute. Eder defende. Na sequência, a zaga afasta o perigo. Logo depois, cobrança de falta para os visitantes e o chute acaba indo para fora. Aos 11, Rogélio cabeceia e a bola passa perto do gol defendido por Eder. Aos 15, escanteio para o Brusque. A bola é desviada no meio do caminho e Rogélio quase alcança. Aos 21, Edson disputa a bola com o Rodrigo Milanês. Ele ganha o lance e chuta para fazer Brusque 1 a 0. Aos 30, Carlos Alberto chuta forte de fora da área e Eder coloca pela linha de fundo. Aos 40, Jean Carlos aparece entre os zagueiros e quase marca o segundo gol do Brusque. Aos 45, bate e rebate dentro da área, mas ninguém do Brusque toca na bola. E foi só. Final de partida, Camboriú 0, Brusque 1. Não dá para todo jogo ser igual, né? E a equipe do Brusque é bastante qualificada. Infelizmente não conseguimos criar tantas jogadas como conseguimos criar nos jogos anteriores. Mas um jogo onde é igual, é decisão, a gente tem que procurar fazer o mais simples possível e quando tiver uma oportunidade matar. Foi isso que eles fizeram. São dois jogos, né? E a gente tem que entender também que o futebol tem três resultados. Vitória, o empate e a derrota. Desculpa. Infelizmente a gente não conseguiu sair vencedor dessa partida. Mas o que a gente tem que frisar e exaltar também a equipe do Brusque, que foram mais a guerrilha e conseguiram fazer o gol. Até então, sem colocar desculpa ou não, mas soou o apito e a minha equipe parou. O bandeira correu, o juiz apitou, porra, não foi gol. E rolaram a bola com o gol, tá? Mas beleza, não é desculpa. Então assim ó, são dois jogos, tá? Nós perdemos a primeira batalha. Agora a gente tem que colocar a cabeça no lugar, tá? Trabalhar na semana, por quê? Não tem nada perdido. Da mesma forma que eles vieram aqui, tá? E conseguiram sair vencedor, foram superior a nós. Essa é a realidade, tá? E a gente tem que entender isso. A gente tem que entender o mérito do adversário, tá? A gente tem totais condições de ir lá também e reverter essa situação, tá? Mas pra isso a gente tem que trabalhar, tem que colocar a cabecinha no lugar, tá? Pensar o que não deu certo, ir lá e fazer o resultado. E entendendo o quê? Chegaram as duas melhores equipes, tá? Brigaram ponta a ponta e chegaram as duas melhores equipes, as equipes mais qualificadas, tá? E a gente entendia que a gente poderia sair com a vitória aqui hoje. Se a gente fosse, se a gente fizesse, por onde? Infelizmente não deu. Bom, apesar da derrota no primeiro jogo ainda existia naquela altura a possibilidade de reverter a vantagem obtida pelo Brusque, né? Mas, para isso, o Cambori Futebol Clube precisava vencer e ir fora de casa. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. O tricolor perdeu para o Brusque na partida decisiva da segundona catarinense. Depois de um primeiro tempo até que foi bastante equilibrado e violento em que terminou 0x0. No segundo tempo, o time da casa mostrou força e fez dois gols. O resultado deu à equipe brusquense o título da segundona desse ano. Vamos acompanhar como foi. A torcida do Brusque, como já era esperado, compareceu em massa e fez uma bonita festa com muito barulho e balões. E o jogo começou quente. Logo a quatro minutos, este bate-boca entre os jogadores dos dois times mostrava que a partida seria tensa e violenta também. Nesta bola alçada na área, o zagueiro Alessandro Lopes se chocou com o jogador do Brusque e chegou a ficar desacordado. Com a bola rolando, o time da casa foi quem mostrou mais força, chegando ao ataque com perigo. Mas o Camboriú também arriscava, como neste chute cruzado de brasão. Mas o primeiro tempo acabou mesmo sem gols. As redes só balançaram no segundo tempo. Edson recebeu na entrada da área, girou sobre o marcador e chutou bonito para fazer Brusque 1x0. Mais um ataque do Brusque. Agora Edson apareceu na esquerda e chutou no cantinho para fazer o segundo gol do Brusque. Com a vantagem no placar, foi só esperar o tempo passar para comemorar o título junto à torcida brusquense. Brusque campeão da segundona catarinense de 2015. Bom, acho que o importante para nós, a gente já estava muito feliz já de ter conseguido o acesso do grupo em muitos momentos de superação dentro da competição. E aí o título já foi para coroar realmente o trabalho do Toros. Acho que o grupo merecia, cresceu muito aí na parte final da competição. Mostrou realmente que tem muito espírito de competição e um grupo assim é muito difícil de ser batido. Acho que realmente incorporou esse espírito e isso faz muita diferença no futebol. E aí chegou aí na parte final, realmente, nesses dois jogos foi muito superior. Depois da festa no gramado, o grupo de atletas do Brusque subiu no caminhão de bombeiros e desfilou nas principais ruas da cidade. Não foi dessa vez que o título voltou para a cidade de Camboriú, mas é claro que o objetivo principal foi conquistado. O acesso para a disputa da Série A do Campeonato Catarinense em 2016. Agora nós esperamos que o nosso tricolor faça um bom papel e consiga, claro, se manter na elite. Pelo menos isso é o que nós esperamos para o próximo ano. Que ele seja um ano de muitas realizações e conquistas. Que Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço.